Marvel Aventuras de Super-Heróis Joga pra mim, eu consigo pegar Eu vou conseguir, eu sou rápido Eu falei pra você jogar pra mim Aí, mesmo que alguém seja muito bom em uma coisa, pode ser melhor ainda se trabalhar em equipe É uma coisa que meus amigos super-heróis do Quarteto Fantástico aprenderam quando eles enfrentaram o vilão Homem Absorvente Que bom que deu tempo da gente fazer compras Estávamos quase sem nada no Quartel General do Edifício Baxter Nem me fala, eu tava pronto pra comer o prédio Tem certeza de que comprou pipoca instantânea suficiente, irmãozinho? É o meu lanche favorito Você não vai se safar, Homem Absorvente? Parece que vamos lanchar mais tarde Aguenta firme, Homem-Aranha, eu te dou uma mãozinha Eu também, deixa que eu bloqueio ele Só toma cuidado, ele pode absorver seus poderes Valeu pela mãozinha, Sr. Fantástico E seus poderes elásticos Eu vim da linha Não, é pra você É, isso foi meio difícil, mas vamos dar um fim nisso, Homem Absorvente Deixa ele comigo Foi mal, Aranha Parece que dei uma rasteira em vocês Foi divertido, mas eu tenho que ir Eu posso não conseguir te ver quando está invisível, Sr. Storm Mas eu sei que você está aí O que significa que consigo roubar seus poderes Ai, 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 não é que a coisa ficou feia Desculpa, Homem-Aranha, eu ia dar um jeito nisso, mas o coisa entrou no meu caminho Ele estava no papo Se não tivesse se apressado para resolver Eu poderia ter impedido ele tranquilamente O problema foi que... O problema foi que vocês ficaram me atrapalhando quando eu usei o campo de força Sem querer escolher lado nessa briga de família fantástica Mas eu acho que o problema foi que a minha equipe de super-heróis favorita não agiu como uma equipe Tem toda razão, Homem-Aranha Foi assim que ele usou os nossos próprios poderes contra a gente A solução é simples, só precisamos... Juntar a equipe de novo? Fogo no barquinho Não tão rápido, Homem-Absorvente Era só o que me faltava O poderzinho de elasticidade O tocha está na área Coisa, agora! Amarre ele antes que ele toque em alguém, Aranha Isso que é um trabalho em equipe Todos por um E um por todos Joga a bola pra mim Eu vou jogar pra você Pega! Está fora! Viram só? Com trabalho em equipe, vocês conseguiram derrotar até mesmo um Aranha aqui